Fundação Solidaridad apresenta Tira Dúvidas Olá, citricultor e citricultora! Eu sou o Jaime Dias, coordenador de campo na Fundação Solidaridad. Esse é mais um episódio do podcast do Projeto Fruto Resiliente que colabora para o desenvolvimento sustentável de pequenos citricultores. O Tira Dúvidas de hoje traz um tema de extrema importância na cultura dos citros, pois é através de uma boa inspeção de pragas e doenças que vamos conseguir direcionar diretamente a aplicação de defensivos químicos para controle. Para responder às dúvidas sobre o tema, convidamos o Arthur Tomazetto, engenheiro agrônomo do Fundecitrus. Obrigado pela sua participação, Arthur! Você, com sua especialização e experiência em estudos e pesquisas de pragas e doenças no citros, gostaria de te perguntar. A inspeção para o ácaro da leprose deve ser feita o ano todo? E qual o período entre uma inspeção e outra? Jaime, a inspeção do ácaro da leprose é a etapa primordial para o sucesso do manejo da leprose dos citros, que é uma das principais doenças da citricultura. Para vocês terem noção, na última safra, a leprose foi responsável pela perda de aproximadamente 9,5 milhões de caixas. A visualização do ácaro da leprose é difícil no campo, o que exige inspetores muito bem treinados e uma metodologia de inspeção que minimize os erros de amostragem. A recomendação é que a inspeção seja realizada a cada 14 dias durante o ano todo, considerando o número de frutos por planta. Em talhões com pelo menos 10 frutos por metro cúbico de copa, a recomendação é que sejam inspecionadas pelo menos 5% das árvores e 4 frutos por planta. Em talhões com 20 frutos por metro cúbico de copa, a recomendação é que sejam inspecionadas 10% das árvores e 8 frutos por planta. É importantíssimo que o caminhamento no talhão tenha o formato de um zigue-zague para garantir que a amostra seja representativa. Inspeções com intervalos superiores a 15 dias e em porcentagens pequenas de plantas podem representar grandes erros na estimativa da população do ácaro no talhão, levando a erros quanto ao momento certo de controlar. E quanto ao vetor do greening, Arthur, na sua opinião, qual a melhor estratégia no combate ao psilídeo? O greening é disparado o maior desafio do citricultor atualmente. Em regiões onde a doença apresenta incidências altas, como é o caso de Limeira, Brotas, Porto Ferreira, a dificuldade de se formar um pomar é elevadíssima. A melhor estratégia é o produtor atuar com planejamento, inteligência e levar à risca as recomendações da pesquisa. Antes de renovar ou implantar um pomar, o produtor precisa conhecer a região onde ele está, pelo menos num raio de 5 a 10 quilômetros. Ele precisa saber o número de produtores comerciais vizinhos, número de ranchos, chacras, quintais com plantas de citros e murta, proximidades de cidades e assim por diante. Essas áreas podem servir de fonte de disseminação primária da doença e fogem do controle do produtor. Dentro da propriedade, o produtor precisa se atentar aos inseticidas utilizados, a frequência de aplicação, a tecnologia de aplicação e a rotação de diferentes grupos químicos. Além disso, a utilização de inseticidas sistêmicos e foliares até o terceiro ano do pomar é essencial para o sucesso no combate ao psilídeo. Os pumares novos vegetam muito e são mais suscetíveis à transmissão do grime. Pensando na escolha do inseticida, o produtor precisa estar atento ao período residual do produto escolhido, pois existem inseticidas que apresentam ação tópica ao inseto, ou seja, apresentam menos de um dia de residual no campo. O produtor consegue ter acesso a essas informações no guia de controle químico do Fundecitrus, que está disponível para download no nosso site. Com relação à frequência de aplicação de inseticidas, as pulverizações precisam ser realizadas para não permitir que as populações do psilídeo se reproduzam dentro da propriedade, e para evitar também que eles transmitam a doença quando estiverem vindo de fora da propriedade. Importante considerar também a tecnologia de aplicação. Será que o inseticida está chegando no ponteiro da planta? A cobertura está sendo adequada? A dose utilizada é a dose recomendada? Outro fator importante é a rotação de diferentes grupos químicos de inseticidas. O produtor não está rotacionando grupos químicos. Por questão principalmente de preço, grande parte das pulverizações estão sendo realizadas com inseticidas do grupo dos piretróides. A consequência disso é que já foram detectadas populações com fortes indícios de resistência a piretróides. O produtor precisa rotacionar pelo menos três grupos químicos de inseticidas. Exemplo, piretróides, neonicotinoides e organofosforados. Existem grupos novos de inseticidas como as de amidas, sulfoxaminas, butenolidas, que são outras opções para rotação. Recentemente o Fundecitrus lançou um guia de rotação de inseticidas e o produtor também consegue fazer o download desse material no site do Fundecitrus. Por último, existe uma tática interessante para ser utilizada na bordadura, uns 80, 100 metros, de pomares novos que estão em locais com alta pressão de psilídeos. O caolim processado, ele altera a coloração da planta de citrus e interfere no pouso do psilídeo. Ou seja, aquele psilídeo que está chegando na propriedade, ele não consegue enxergar a planta se ela estiver pulverizada com o caolim. Nós testamos essa tática em um pomar comercial e observamos reduções de até 60% no número de psilídeos capturados e de 50% no número de plantas com greening. Então, essa estratégia é muito importante também para ser implementada, principalmente em pomares novos. Arthur, muito obrigado pela sua contribuição para os nossos produtores do nosso Tira Dúvidas. E você que está nos ouvindo, lembre-se que você também pode consultar os materiais e publicações do Fundecitrus, pois sempre tem novidades e alertas sobre as diferentes pragas e doenças do Citrus. Por hoje é isso. Se você se interessou por esse assunto, acesse nosso canal citrusconecta.org barra frutoresiliente, assista a vídeos, acesse mais materiais e outros episódios do Tira Dúvidas. No Citrus Conecta há, inclusive, um link direto para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos informações exclusivas. Participe! Bom trabalho e até a próxima! Tira Dúvidas, projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Fundação Solidaridad.